Fala galerinha, aqui é o Max, mais um vídeo do canal para vocês e a continuação da série Mucoff. Então, esse caso aqui é da linha Silicon Shine. Então, para quem não conhece a Mucoff, como já tinha dito nos demais vídeos, mas também repito aqui, a Mucoff é uma empresa europeia que produz produtos para a manutenção da sua bike de alta qualidade, seja para bikes de alta performance ou até bikes mais tradicionais. A linha Magic Shine, basicamente é o seguinte, ele é um protetor de silicone. Ou seja, você vai poder usar na sua motocicleta, vai poder usar na sua mountain bike, seja hard trail ou full, no caso. Quando eu digo hard trail, é aquela bicicleta que só tem a suspensão dianteira. E a full suspension, também no caso, utiliza o sistema duplo de suspensões. O princípio base dele, ele é um polidor em silicone, que vai proteger essas áreas críticas. Então, qual é a proteção que o Silicon Shine vai me oferecer? Menor fricção, menor sujeira e também protege essas áreas, por serem áreas móveis. Então, no caso da suspensão, você faz a aplicação direta nas canelas da suspensão, deixa agir durante os dois minutinhos, passa um pano sego para fazer o polimento e tirar qualquer excesso. No caso do quadro, pode usar também, não tem nenhum problema, pode usar no guidão também. E ele deixa um efeito cintilante para quadros foscos, que é mais brilhante ou fosco, não tem nenhuma restrição. E deixa um efeito de tutti-frutti na sua composição. Esse caso aqui eu tenho à disposição para venda, vou deixar o link na descrição do canal. E qualquer dúvida que tiver, não deixe de perguntar. E se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal e compartilhe os conteúdos com os seus amigos. físicos. Max Bike SP, a sua bike shop na internet.